Prazer, Vera. Prazer, esse aqui é o Américo. Olha, ele também tá solteiro. Que coincidência. Oi? Não repara no meu tio, não, que ele... É que nem cigarro barato, ele não tem filtro. Com licença. Meu sobrinho, olha isso daí. Essa moça aí é um presente divino. Ela pode tirar o teu atraso? É, tio, faz tanto tempo que eu não tiro atraso que eu já tô em outro fuso horário. Confia no seu charme. Vai lá. Olha, eu vim pela lavanderia, viu? E desculpa, Uauê, é que... Ai, eu tô cuidando de umas coisas do meu divórcio. É, eu compreendo que divórcio é assim mesmo. Eu também tô passando por isso, entendeu? É, é, é... Como é que eu posso falar assim pra você? É, é, é... O divórcio deixa a gente destruído, né? Não, 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 não. Eu vou ter que discordar de você. Você tá inteiraço. É, quer dizer, a lavanderia é aqui, né? É, me acompanha aí. Aqui, ó. A lavanderia aqui. Nossa! Que lavanderia grande. É, e tá crescendo. Que sorrisinho é esse do Américo aí? Eu não tô achando estranho. Olha, eu acho que você é uma cliente nova, é isso? É, também, mas eu acho que o Américo tá querendo transformar ela numa namorada fidelidade. Parece. O Américo tá mais enferrujado que parafuso de navio. É, e se esse navio foi o Titanic e já afundou com o gelo que a mandrasta dá nele, né? Olha! E o tratamento aqui, hum? É potente, hein? Às vezes, é. Esse cara puxou o tio, sabe? Quando eu era jovem, é, é... As garotas todas caíam no meu papo. É verdade, é um papinho bonito mesmo, né? Vai, vai, vai. Para com isso. Olha, eu queria ver se fosse você, Cris. Ô, queridão, queridão, se você quer saber mesmo, ó... Eu conquistei a Sossô, meu amigão. Eu não precisei de muito, não. Eu ganhei ela pela barriga. Ah, pagou... Pagou o jantar à luz de velas? Não, eu paguei um piercing no umbigo. Tô pagando até hoje, na real. Diana! Ah, não sei. Oi, Diana! Oi. O que que tá acontecendo aqui, gente? O que que tá acontecendo aqui, você? O que que você tá fazendo nessa hora em casa? Vai, ó, sem ninguém pra tomar uma injeção. Um, 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 um... Curativo, curativo, curativo. Não, 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 eu vou falar. Nós estamos aqui observando a dança do acasalamento do Américo. Como assim, Américo dando em cima de alguém? Como isso, gente? Olha... Calma. Eu vou contar pro doutor Fred Nicasso. Olha, mãe drástica, não é nada disso que você tá pensando. É só uma cliente da lavanderia. É uma cliente, ele tá lá, deixando as cuecas de molho, entendeu? Mas acho que não tá conseguindo muito, não. Porque tá com um negócio mais... De onde saiu aquela vaga? Olha, vaga, não, não admiro. Uma mulher não pode falar isso de outra mulher. Eu até tô falando da vaga na lavanderia. Porque até ontem tava cheia de pedido, né? Ah, mas talvez ela tenha chegado mais cedo pra pegar a senha. A concorrência tá forte, viu, Luciana? Olha, eu vou te falar uma coisa, Luciana. O Américo também já passou dos 60, né? O que é isso? O Américo tá na casa dos 50 ainda. Tô dizendo 60 dias que ele não vai no boca a boca, um beijo no beijo. O que é saber? O que é saber? Eu vou pegar esse vestido aqui, meu, novinho, pra ele lavar. Tá novo, tá novo sim, mas vai lavar. E daí? Palhaçada. O que é 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 o que